Você quer ser um profissional disputado pelo mercado? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como desenvolver as soft skills, as competências que estão sendo exigidas para os profissionais de alta performance no momento. E olha que elas estão em alta para esse ano, hein? Eu sou o professor Regiano Vedovato, eu sou estrategista de neurovendas e treinador comportamental. Se você gostou desse assunto, pode já deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, marque aquele teus amigos nesse vídeo, comente. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de acionar as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Vamos comigo? O mercado está cada vez mais competitivo e é notório que as pessoas precisam se desenvolver cada vez mais para poder se destacar e ser desejado pelas empresas, ser desejado pelo mercado. E as soft skills são as competências interpessoais. Há um tempo atrás, as competências técnicas, chamadas de hard skills, eram muito mais valorizadas do que propriamente as competências interpessoais. Só que com o passar do tempo, esse jogo mudou. E hoje a gente percebe que muitas pessoas saem das suas faculdades, suas formações acadêmicas, totalmente despreparadas em relação às competências interpessoais. Saem muito bem preparados tecnicamente, mas quando o assunto é relações, quando o assunto é comportamento, inteligência emocional e tudo aquilo que envolve as soft skills, essas pessoas possuem dificuldades e acabam perdendo grandes oportunidades no mercado. Alguns anos atrás, quando eu comecei minha carreira profissional, há mais de 20 anos, eu decidi na época ser vendedor profissional. E eu não tinha muito conhecimento técnico, eu não tinha muito conhecimento acadêmico, até porque a minha formação na época era apenas o segundo grau, que nós chamávamos o ensino médio. E aí eu fui obrigado, pelas circunstâncias da época, a me especializar, a buscar entender muito mais de relacionamento do que propriamente da parte técnica. Então eu fui obrigado a desenvolver muito mais as soft skills do que as hard skills, ao contrário do que a gente vê hoje em dia. Somente depois de muitos anos, quando eu voltei para o estudo, quando eu consegui fazer a minha faculdade, quando eu consegui fazer a minha primeira pós-graduação, segunda pós-graduação, meu mestrado, é que eu fui realmente me aprofundar nas hard skills, ou seja, na parte técnica da neurociência, do qual eu compartilho hoje com você. Só que há uma grande frustração de muita gente em relação à formação acadêmica, porque quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer uma pós-graduação, você entra imaginando que quando você sair dessa formação, você já vai estar preparado para encarar, enfrentar esse mercado altamente competitivo. E na prática não é bem isso que acontece, porque você percebe que quando você chega para ir para o mercado, quando você finaliza uma graduação, uma pós-graduação, você recebe um verdadeiro choque de realidade. Você percebe que aprendeu muito tecnicamente, você está preparado tecnicamente, mas você percebe que as soft skills, ou seja, as competências interpessoais, elas são muito poucas trabalhadas no mundo acadêmico. E isso é um problema muito sério da nossa educação de maneira geral, e que reflete lá na hora que você precisa mostrar toda a sua capacidade para disputar aí no mercado um espaço e ser desejado pelo mercado. E agora eu quero compartilhar com você alguns exemplos de soft skills que eu aconselho você a estudar e se preparar para que você possa se diferenciar e ser desejado pelo mercado como um todo, tá bom? E para isso eu vou fazer um convite, eu vou pedir para você vir aqui para a tela do meu computador, que eu vou compartilhar com você alguns slides, algumas informações, para que juntos a gente possa, eu posso mostrar para você exatamente quais que são essas soft skills que eu aconselho você a trabalhar, desenvolver, e como você pode fazer isso, e de que forma também a neurociência pode te ajudar nesse desenvolvimento. Então vamos comigo aqui para a tela do meu computador? Bom, vamos lá então. Como desenvolver soft skills, habilidades interpessoais? Bom, inicialmente vamos entender o que significa soft skills. Soft vem de interpessoal, skills vem de habilidades. Então seria habilidades interpessoais, comportamentais, sociais ou emocionais. Qual que é a diferença então? Aqui eu estou falando das soft skills, que são essas habilidades, essas competências que o mercado está exigindo nesse momento. Só que nem sempre foi assim. Há um tempo atrás, as hard skills eram muito mais valorizadas do que as soft skills. E o jogo está mudando. Já há alguns anos para cá, esse jogo está mudando. Então, alguns anos atrás, era muito mais valorizado aquilo que você conhecia tecnicamente do produto, ou do teu trabalho, do teu nicho, do teu segmento, da parte técnica. De um tempo para cá, esse jogo está mudando e as pessoas, as empresas estão valorizando muito mais esse relacionamento, essas competências interpessoais. Ou seja, essas competências hoje, elas destacam você como profissional muito mais do que as competências técnicas. Então, de nada adianta você ser um nerd, de nada adianta você, ou pouco adianta você ser muito bom tecnicamente, ter as competências técnicas do teu nicho muito avançadas. Se chegar na hora de você chegar no mercado e você não conseguir ter relações boas, você não conseguir realmente desenvolver essas competências relacionais, e isso acaba te limitando e fazendo com que você perca muitas oportunidades, inclusive oportunidades de negócio, tá bom? E eu trago aqui para você alguns exemplos de soft skills que eu aconselho você a trabalhar. Eu aconselho você a desenvolver, principalmente agora, nesse momento, porque o mercado está exigindo muito, tá bom? O primeiro exemplo que eu trago para você é comunicação eficaz. É muito importante você desenvolver comunicação eficaz. E o que é comunicação eficaz, professor Rejano? Comunicação eficaz é aquela comunicação que você respeita o perfil de personalidade e comunicação de todos os interlocutores dos quais você está se comunicando. Você tem que entender que existem pessoas que possuem uma comunicação mais direta, mais agressiva, que são as pessoas mais dominantes. Ainda tem aquelas pessoas que são mais focadas em reconhecimento, em autopromoção. Já tem aquelas outras pessoas que são mais focadas em segurança, outras são mais focadas nos detalhes. Então, quando você trabalha essa competência da comunicação eficaz, não é simplesmente você entender de oratória. Não é simplesmente você entender e estudar técnicas de oratória, de persuasão. Não. É você entender que cada perfil de personalidade e pessoa do qual você está se comunicando, ela recebe a tua comunicação de uma forma. Ela gosta de se comunicar de uma forma e se sente melhor de uma forma. Então, desenvolver a comunicação eficaz é uma soft skill muito importante para o momento. Uma segunda é a inteligência emocional. A inteligência emocional, talvez, na minha visão, seja uma das competências mais importantes para o atual cenário. Por tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos, independente de qual é o teu nicho, independente de qual é o segmento que você atua. Então, identificar e saber lidar com as próprias emoções, e principalmente trabalhar a automotivação, é um ponto fundamental. Por quê? Porque eu conheço muitos alunos meus, muitos conhecidos meus, muitas pessoas próximas a mim, que perdem inúmeras oportunidades de negócio, inúmeras oportunidades de trabalho, porque simplesmente não conseguem lidar com as próprias emoções. E aí, vem aquela questão. Poxa vida, se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, imagine com as emoções dos outros. Então, a inteligência emocional é uma soft skill muito importante para você focar e desenvolver no atual cenário, tá bom? Um outro exemplo de soft skill muito importante também é negociação. Ou seja, você saber dar e trabalhar com sessões e saber também conseguir chegar a bons acordos. E aí você pode pensar, mas professor, eu não trabalho com vendas, eu não sou vendedor. E aqui eu falo de algo que eu domino, porque eu sou estrategista de neurovendas. Então, não necessariamente eu falo só para quem é profissional de vendas. Porque a todo momento, você está no mercado, você vai precisar gerar acordos, você vai precisar negociar com alguém, você vai precisar vender uma ideia, você vai precisar realmente convencer as outras pessoas em dado momento a fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem, ou aquilo que você acredita que é o melhor para aquele momento. Então, a negociação, saber negociar a todo momento e não ter vergonha disso, não ter vergonha que você é um bom negociador, é um bom vendedor de ideias, é uma pessoa que persuade os outros. Você não precisa ter vergonha e não deve ter vergonha disso. Isso é uma soft skill muito desejada hoje no mercado, tá bom? Um outro exemplo de soft skill também muito desejado e que eu aconselho você trabalhar é a resiliência. Esse nome é um nome que tem sido falado nos últimos anos com frequência. O que significa resiliência, professor? Imagine um elástico, né? Não sei se você já viu, não tenho nenhum elástico aqui pertinho de mim, senão eu ia mostrar para você. Quando você puxa um elástico, quando você solta o elástico, pum, ele volta exatamente ao tamanho original dele. Imagine uma espuma, qualquer espuma que seja, né? Quando você aperta essa espuma, ela volta rapidamente, dependendo da densidade dela, ela volta rapidamente ao estágio inicial dela. Isso é resiliência. Ou seja, a capacidade que esse corpo tem de voltar ao estado original dele, né? De origem. No nosso caso, falando em comportamento humano, a resiliência também está ligada à capacidade de tomar decisões rápidas e de se adaptar a diferentes cenários. Então, quanto mais facilidade você tiver de se adaptar a diferentes cenários e a tomar decisões rápidas e decisões assertivas, mais resiliente você será e mais desejado você será também no mercado. Um outro exemplo é a empatia. Uma outra soft skill muito importante no momento. Ou seja, será que eu sei me colocar no lugar do outro? Será que eu sei, eu consigo identificar as emoções das outras pessoas? E principalmente, será que eu consigo respeitar as emoções da outra pessoa da qual eu estou convivendo, da qual eu estou trabalhando junto, da qual eu estou negociando? Será que eu tenho essa soft skill? Será que eu tenho essa competência interpessoal? Sim ou não? Se não, ela é uma competência que você precisa trabalhar. E empatia não é simplesmente você se colocar no lugar do outro. Sim, você precisa entender o que o outro está, ou procurar entender o que o outro está sentindo. Mas empatia, na minha visão, ela significa você identificar as emoções na outra pessoa e principalmente respeitar as emoções nas outras pessoas. Isso é empatia. Então, perceba que são algumas soft skills que eu separei aqui para você, justamente para você. Existem inúmeras outras soft skills, mas na minha visão, essas são importantíssimas para você se destacar já no mercado e ser um profissional desejado no mercado. Vamos lá? Vamos revisar? Comunicação eficaz, inteligência emocional, negociação, resiliência e empatia. Essas cinco soft skills são realmente poderosíssimas para você se tornar um profissional desejado no mercado. E o que a neurociência pode te auxiliar nisso? Aonde entra a neurociência nessa história toda? A neurociência, através de toda a tecnologia, através de todos os estudos que ela vem apresentando, ela vai te ajudar através das estratégias de aprendizagem. Ou seja, eu preciso desenvolver essas competências. Você vai precisar aprender, você vai precisar transformar o teu conhecimento, em alguns momentos, as informações em comportamento, porque são competências interpessoais e são competências comportamentais. E aonde a neurociência entra nisso? Ajudando você nas estratégias de aprendizagem, ajudando você através de estímulos, ferramentas, através de todas essas pesquisas de tecnologia, a você transformar essa informação, esse conhecimento que você recebe em algum dado momento, em comportamento, tá bom? É aí que a neurociência te ajuda e te ajuda muito. Se você quer aprender mais sobre neurociência, aqui mesmo no canal eu tenho inúmeros vídeos aonde eu abordo diferentes temas, produtividade, empreendedorismo, neurovendas e inteligência emocional e vários outros temas, no viés, na linha da neurociência, que é a nossa especialidade, o nosso core, tá bom? Então é só você dar uma pesquisada aqui no canal mesmo, que você vai encontrar outros vídeos que vão poder te ajudar a aprofundar ainda mais sobre todos esses assuntos. Você gostou do assunto desse vídeo? Você acredita também que as soft skills, ou seja, as competências interpessoais, as competências comportamentais, são importantíssimas para você se tornar um profissional desejado no mercado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião ou a sua pergunta. Eu terei o prazer de responder pessoalmente cada uma delas. Aproveite também e deixe o seu like, é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, essa é a grande oportunidade. Se inscreva, não esqueça de acionar as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o topo, porque é lá que a gente vai se encontrar.